Seja bem-vindo à resolução da questão 47 da playlist de questões sobre raciocínio lógico da Banca Fundação Carlos Chagas. Eu sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Questão 47 da FCC. Na sala de espera do consultório de um pediatra, há três mães, Ana, Beatriz e Cláudia, acompanhadas de seus respectivos filhos. Elas vestem blusas de cores diferentes, azul, verde e vermelho, usam calçados diferentes, botas, sandálias e tênis e têm quantidade de filhos diferentes, apenas um, dois e três. Ana veste uma blusa vermelha, aqui veste blusa azul, calça, bota, Beatriz tem mais filhos do que Ana, aqui usa tênis, tem dois filhos, sabendo que Cláudia não calça, bota e tem apenas um filho, é correto afirmar que. Então, essa questão é sobre a associação de informações. Como é que nós devemos proceder para resolver a questão? Montamos uma tabela com o nome das mães, no caso das pessoas, que aqui são Ana, Beatriz e Cláudia e colocamos as informações referentes ao que nós vamos associar. Aqui nós temos as blusas, blusas e as blusas elas foram definidas por cores azul, verde e vermelha, dei uma abreviada aqui. Nós temos também o calçado, calçado e aí o calçado pode ser bota, sandália e tênis, vou fazer essa divisão aqui entre o que nós temos de informações, blusas, calçado e a quantidade de filhos. Em cima eu vou colocar só número de filhos, número de filhos. Bom, agora basta associar as informações de acordo com o enunciado. Nós vamos começar sabendo que Cláudia não calça, bota e tem apenas um filho. Então, essas informações, ela não calça a bota, a gente já coloca um X aqui, ó. Ela não calça a bota e ela tem apenas um filho, então essa é a informação. Aqui eu posso eliminar para Ana, Beatriz, um filho e posso eliminar para Cláudia, dois e três. Ela só tem um filho. Bom, agora a gente vai fazer a leitura dessas informações para continuar a associação. Ana veste blusa vermelha. Olha só, Ana veste uma blusa vermelha. Então, significa que Beatriz não veste uma blusa vermelha, nem a Cláudia. Quem veste é a Ana. Então, a gente coloca essa informação aqui, um circulozinho, representando que é o que ela tem de verdade. O X é o que não pode ser. Azul e verde a gente elimina também. Aqui veste blusa azul, calça, bota. Essa informação é interessante porque, olha só, eu sei que a Cláudia não calça a bota. Então, consequentemente, ela também não veste essa blusa azul. Então, blusa azul a gente elimina aqui para a Cláudia. Ela vai vestir a verde e a Beatriz vai vestir a azul. Então, com relação a blusas, a gente já tem todas as informações. E aí, eu vou tirar esse X para não poluir tanto. Então, nós temos as informações das blusas. A Ana veste a vermelha, a Beatriz veste a azul e a Cláudia veste a verde. Agora, vamos continuar a leitura. Beatriz tem mais filhos do que Ana. Se nós temos aqui duas possibilidades de quantidade de filhos ainda para marcar, no caso, 2 e 3, e a Beatriz tem mais filhos do que Ana, significa que a Beatriz tem 3 e que a Ana tem 2. Então, podemos marcar essas duas informações. E já temos aqui a quantidade de filhos para cada uma delas. A que usa tênis tem dois filhos. Quem que tem dois filhos aqui? Quem tem dois filhos é a Ana. Então, ela usa tênis. Se ela usa tênis, as outras não vão usar tênis. Como a Cláudia não usa bota, sobrou para a Cláudia aqui usar a sandália e sobrou para a Beatriz usar a bota. Aí, com essas informações todas marcadas, agora a gente faz a análise das alternativas. Primeira alternativa, diz o seguinte. Deixa eu marcar aqui com outra cor. Ana tem dois filhos? Aí, eu vou vir aqui em Ana. Vou olhar lá dois filhos. Tem? Tem. Está certinho. Beatriz calça sandália? Beatriz calça bota. Está aqui bota. Beatriz. Então, aqui está errado. Letra B. Ana calça tênis. Ana calça tênis. Está aqui certinho. Ana calça tênis. E Cláudia usa blusa verde. Está certo. Então, a alternativa correta está aqui na letra B. Vamos verificar as outras alternativas? Beatriz calça bota. Beatriz calça bota. Verdade. Cláudia usa blusa azul? Não. A Cláudia usa blusa verde. Então, isso aqui estaria errado. Então, próxima. Beatriz usa blusa verde. Beatriz usa azul. Já estaria errado. Vou tirar isso aqui. E eu vou ter aqui a letra E. Ana calça sandália. Ana é tênis. Já estaria errado também. Então, sem sombra de dúvidas, depois de ter feito a associação das informações, conferimos que a alternativa correta se encontra aqui na letra B. E aí, eu vou tirar isso aqui. E aí, eu vou tirar isso aqui. E aí, eu vou tirar isso aqui.